Um dos salmos mais famosos da Bíblia Sagrada diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E esse salmo pode ser questionado por algumas pessoas que tem passado momentos de restrições. Exemplo, às vezes está faltando como pagar o seu talão de luz. Talvez a sua dispensa não esteja tão preenchida como você gostaria. E como pode a Bíblia dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se algumas coisas às vezes nos faltam? Será que o Senhor não é o nosso pastor ou não tem sido? Permita-me esclarecer o seu coração, a sua mente e a sua consciência. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo que o Senhor é o tudo. Que o Senhor é o todo. Que o Senhor é a plenitude. Que o Senhor é completamente tudo o que a gente precisa. É como se ele dissesse, sendo o Senhor o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Sendo o Senhor o meu pastor, ainda que nada venha a me faltar, ou ainda que tudo me falte, não posso perder a esperança, porque eu tenho tudo no fato de que ele é o meu pastor. Talvez uma leitura singela nos dissesse, o Senhor é o meu pastor. E ainda que alguma coisa me falte, nada me falta, porque eu tenho ele. Tendo Cristo como pastor, ainda que algumas coisas não saiam do jeito que a gente quer, nada nos falta. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, ainda que o Senhor é o meu pastor.